O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despejou Estou na tristeza E o silêncio me abandonou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já voltou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto E sofrer sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Uma estrela do céu Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Com uma estrela do céu A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já voltou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor E me culpo por essa dor E me culpo por essa dor A razão do meu existir Lindo Beijo Jair Giovanni Tivemos Tivemos